Fala, rapazes, aqui tá falando seu humano, Chimbala aí, quando o sol beijando mais lotes, queria ser muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia de que? Lançamento, hoje é dia de testar a festa do vampiro, vem comigo, que ela me deu, foda-me! Galera, é o seguinte, tamo aqui hoje, pra gente poder testar o jogo que chama Pump e Pá, porém, ele é uma cópia deslarada, descarada, do nosso queridíssimo Wild Bound Showdown, inclusive, vou até botar aqui o chapéu na minha, na castela, porque esse jogo aqui só paga quando você tá usando chapéu, tá ligado? Então se você não tiver usando chapéu, você nem passa perto desse jogo aqui, porque não vai funcionar, ótimo, ótimo, agora estou até a caráter, ok? E vamos começar aqui, no bagulho aqui, colocar uma betzinha aqui, mas um pouquinho mais alta, que eu vou fazer isso nos dois slots, fechou? Vou começar aqui, ó, betzinha de 20 conto, vou dar 10 giradas, se não bater, comprarei um bônus, perfeito? Comprarei um bônus um pouco mais humilde também, porque a nossa banca também não tá nas melhores, porém, esse joguinho que eu vou testar daqui a pouco, eu joguei ele em live, tá ligado? Foi uma recomendação em live, nunca tinha jogado ele, achei um jogo interessante, entende? Porém, ele tem as suas peculiaridades, entende? É um jogo mais Halloween, tá ligado? Um jogo um pouco mais animalesco, entende? Então, mano, tem que tomar muito cuidado com ele. Seja muito bem-vindo, você está no VKU, o banco internacional do VT. A cada novo inscrito, a gente adiciona um real no nosso queridíssimo cópia. E no final do mês, a gente vai fazer a soma de todos os nossos novos inscritos e sorteia pra um feliz ar. Então, se você quiser participar, se inscreve. Porque ele é um jogo perigoso, tá? Não é um jogo pra qualquer pessoa, ele é um jogo que você precisa o quê? Ser profissional e saber o que você tá fazendo, entendeu? Então, ele é um jogo perigoso, ele é um jogo volátil, é um jogo, mano, tá ligado? Tem os seus poréns, entendeu? Tem os seus poréns, então a gente vai testar ele juntinhos, ó. Coletor bandidão, sinistro, não batemos um bônus, porém, vou comprar um bônusinho aqui pra me mostrar. Eu quero, mano, vou comprar um bônusinho só pra mostrar pra vocês a temática do bagulho, tá ligado? Bônusinho de 600 pontos, vou me meter no louco hoje, porque, mano, eu só tô perdendo, não tô forrando porra nenhuma. Então, vou começar a meter o louco uma hora ou outra, eu vou estar no lugar certo na hora certa, né? Ó, perfeito, só três escartas, não precisa mais que isso, mas basicamente o quê? O nosso multiplicador, ele vai se aumentar, perfeito? 8x é onde ele começa. Guarda essa informação, ok? A cada conexãozinha que você tem nesse jogo, você vai aumentando o multiplicador. E isso, consecutivamente, com o tanto de conexão que você tiver no mesmo giro, perfeito? Até o momento, não conectamos uma pra poder mostrar isso aí na prática. Mas, tipo assim, se conecta, se conecta, olha lá, conectou, viu? Viu? Foi pra 16, não conectou depois do 16, mas... Perfeito, perfeito, pelo amor de Deus, porque, mano, bônusinho de 600, pagou 32 reais, não dá, não dá. Tipo assim, força muita amizade, já começa a ficar um clima um pouco desagradável, já não fica um clima de família, entendeu? Bom... Pô, cara, merda. Ó, bônus de 600, já começamos mal. Já começamos mal, então bora pro próximo slotzinho, que vai dar tudo certo, beleza? Agora é o momento de lançamento, isso aqui já é antigo demais. Já corre. Galera, é o seguinte, mano, nós agora vamos testar o beijo do vampiro. Não, a festa do vampiro, cabelo de negócio, é tudo isso mesmo. Ou se tem alguma coisa de errado, né? Então, vamos começar aqui, primeiramente, o jogo é a mesma merda, tá ligado? Já testei anteriormente, quando eu tava fazendo live, e nenhum bônus que eu comprei, pago, entendeu? Então, alguma coisa de errado tem, entendeu? Tô comendo isso aqui, eu coloco na betizinha um pouquinho. Aí, ó, vou colocar a betizinha, mais ou menos do que a gente herida. Eu vou dar até em girar, sem rodar rápida, sem nada, só pra ver se vai dar certo. Aparentemente, se eu te tirar com o meu... O cara, eu tô muito vampiresco, né? Se eu tirar com o que eu tô vampiresco demais, vocês podem me ver, né? Porque também, às vezes, você fica muito assustado e não assiste o vídeo. Então, mano, então, aqui a gente tá tentando não assustar os nossos amigos, tá ligado? Coisa nele. Ó, basicamente, o jogo, ele consiste exatamente igual ao outro jogo que a gente jogou ali. É o mesmo jogo, tá ligado? Porém, de outra provedora, tá ligado? Porque eu não sei o que a pragmática tá fazendo, porém, eles estão tentando ser algo que eles não eram. Entende? Então, mano, aparentemente, alguém tá incomodando alguém, tá ligado? Alguém está incomodando ali o trono de alguém, tá ligado? Então, ó, vamos começar aqui, ó. Já estamos na posta mesmo? Vamos começar dando um alunzinho aqui, ó. Tá? Vou comprar um bônus de R$1.152. Cinco escaterzadas. Eu preciso de você comprar o aleatório. Então, mano, pelo pelo entretenimento, vou comprar o do aleatório mais caro. R$1.024 do aleatório. E a gente vai pegar cinco escaterzinhos. Vai ser um bônus de R$2.000. Bora. Ó, bônus de R$1.024 pelo bem do entretenimento. Qualquer coisa, se der errado, quatro escaterzinhos. R$1.200. Já é um bônus de R$1.200. Bacana e interessante. Ó, a gente começa com 16x. A gente pode apostar o nosso multiplicador pra que ele comece, tipo assim, por exemplo, se eu rodar o 16x aqui e vier o verde, vou pra 32x. Porém, vocês eram assim, 16x tá o suficiente, tá? Não vou apostar porque eu já percebi que essa roleta é bem da viciada, bem da filha da safada, entendeu? Tem como é um bônus que a gente tá arriscando aqui muita parte da nossa banca, não vou tentar, tá ligado? Então, mano, aqui a gente precisa conectar os simbolozinhos. Tem que ver esses simbolozinhos com esse negocinho azul, tá? Que vai deixar o widezinho pra trás. Coisa linda, maravilha, vambora. Eu nunca vi esse jogo conectar mais duas vezes, tá? Tem que ser sincero aqui pra vocês. Ainda não vi como é que esse jogo conecta e vai evoluindo o widezinho, ó. Beleza, bacana. Vem aqui, ó, pra conectar aqui, ó, o drink de sangue. Maravilha, maravilha. Pagou 600 pontos. Toma. Ó, conectou o Elvis Presley dançarino. Maravilha também. É, 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 é. O jogo tem potencial. Na verdade, isso aqui é inegável que o jogo, ele existe um potencial dele, entende? Porém, ele é um jogo difícil. Também não é pra qualquer um também forrar nesse aqui, não. Ó, beleza, o conector vai deixar o widezinho pra trás. Tem que conectar aqui pra nós. Não conectou nada, mas tudo bem. Calma, temos três giradas ainda. Quezinho, o conector é interessante. Vamos, tem que conectar esse bichinho aqui, ó. Ou esse moceguinho aqui se conecta, o bagulho vai ficar bom, viu? Ó, já tinha conectou bem. Deixou o wide pra trás, mas só deixou o wide pra estar muito longe. Hum, não conectou mais nada. Tudo bem. Tudo bem. Pagou o bonuzinho, tá? Pagou, paguei até o momento. Ele pagou o nosso bonuzinho. Nossa, dois scatter não dá re-trigger. Que sacanagem, é três scatter. Tá, tá, tá. Eles copiaram até quantos scatters tem que vir pra pagar o bagulho. Beleza, perfeito. Ó, primeiro, 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 o número de bonuzinho comprado. Ele se pagou, porém não foi nada demais. Não foi nada de bom. Mas eu vou tentar bater um bonuzinho, 20 giratinhas, tá ligado? E aí, seu corno? Fala, meu parceiro. Você tá bom, meu parceiro? Fala comigo. Eu queria achar uma plataforma que me desse 150 rotadas pra me testar, tá ligado? 150? Isso, e me desse 1% de cashback em todas as minhas jogadas. Sabe do que eu acho? Mano, com certeza, meu parceiro. No comentário, fica desse videozinho que a pessoa tá assistindo aqui nesse mesmo momento. Tem um linkzão muito foda que tem acertes que tá rodadas grandes, mas o seu cashback de 1% você tá procurando, tá ligado? Mano, então não pegue. Então eu vou lá agora. Porque eu não sou otário. Você é otário? Não, meu filho. Uma mulher. Tchau. E vou na expectativa nessa betzinha aqui, mano. Ontem eu consegui bater um bônusinho nessa mesma bet que eu tô girando aqui, mano. Porém, o pessoal da live falou pra me apostar. E eu apostei e perdi o bônus, tá ligado? Então eu poderia já ter uma forra garantida aqui, mano. Eu tenho certeza que aquele bônusinho que eu perdi, tudo me indica, tudo me diz na minha mente que ele seria um dos bônus mais foda do mundo. Jota. Jota na segunda. Nossa. Jota na segunda, por favor. Jota na segunda. Nossa, Jota na segunda. Nossa, Jota na segunda. Jota. Beleza, deixou o ad pra trás. Conectou o vasinho. Não conectou o casinho. Se conecta mais uma porradinha. Ia pagar legal, mano. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Bom, aparentemente o jogo aqui a gente tem cinco bônus, né? Um a quatro bônus. Que é o bonuzinho do aleatório que a gente pode comprar. E três bônus que dá pra bater. Que é o bonuzinho de três scatters. Bonuzinho de quatro scatters e bonuzinho de cinco scatters. Cinco scatters sendo o melhor deles, obviamente. Mas ele parece que é bem difícil. Porque, mano, o VIP scatter, esse aqui, esse scatterzinho que tá aparecendo aqui, ele não aparece com tanta frequência não, tá? Esse VIPzinho, ó. Ó, conecta em siás pra nós. Isso! Que delícia! Coisa linda. Agora o Vampirão na segunda. Ai, o Vampirão na segunda é conectar bacana, mas não conectou. Tudo bem. Ó, conectou o safadão dançando. Ó, o casinho na terceira. Não veio. É, mano. Basicamente é o mesmo slot, tá ligado? Não muda nada. Então, mano, vamos diminuir esse abete-se aqui. Vou comprar mais um do aleatório. Na intenção, mano, vou insistir nesse aleatório aqui, mano. Ele vai dar certo, velho. Agora ele pode ser um bônusinho de 1.500, um bônusinho de 780, um bônusinho de 2.880. Tá ligado? Vamos nessa. Compramos. 25, 14,000 páginas. Vamos embora. Quatro scatters de novo. Já não é o pior. Não é o pior. Nós também não estamos no melhor, tá? 16x. Mano, pelo bem de entendimento, eu vou dar uma giradinha aqui pra gente chegar no 32, tá? Vamos, 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 vocês confiram em mim? Na verdade, roleta de nome. Já volto que eu vou decidir isso. Eu vou deixar isso aqui pro destino decidir. O universo vai mandar. Já volto. Rapaziada, é o seguinte. Ó, deixa eu colocar só. Não roda e coleta, né? Porque não vai dar pra colocar o não roda e coleta que você tem. Vou rodar. O que ele decidir aqui, a gente vai fazer. Nossa, queridíssima roletinha de lá. Roda e pega 32x. Agora o problema é que eu posso rodar e não pegar o 32x, porque eu posso perder. Tem um pouco. Tem, tem esse motivo. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Vamos tentar, claro, assim. Rapaziada, estamos de bordo. Agora, agora a gente precisa rodar e pegar o 32x. Rodamos. Você tem que ter um verde. É. Foi, 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 foi quase. Antes de eu parar pra eu estar olhando aí, foi por um pouquinho. Foi por um pouquinho, mas eu parei com vocês ainda. Eu ainda avisei pra vocês. Essa roleta, ela é viciada. Entendeu? Até agora, é a terceira vez que eu roda aquela roleta. Terceira vez que eu não consigo bater o negócio pra aumentar o bagulho. Tá bom? Então, rapaziada, eu já volto, porque eu não vou desistir disso aqui não, mano. Vai na Cielo, vai na Cielo. Já volto. Rapaziada, é o seguinte. Voltamos. Temos 4 mil agora pra gente poder continuar a nossa saga do vampirismo, tá ligado? Vou voltar aqui a betezinha. Colocar a betezinha aqui, ó. 42 badalas. 42. Se a gente bater um bonozinho, é um bonozinho giro. Bonozinho de posse de 8 mil. Bacana, interessante, hein? Bonozinho pode ser 8 badalas. Vamos nessa, vou dar 20 giradinhas aqui. Sem rodada rápida, sem nada, que eu não tô com pressa. Mas aqui aí na intenção de bater aquele bonozão gostoso. Aquele bonozão que a gente merece. Entendeu? Aquele bonozão que vai mudar tudo a trajetória desse vídeo. Perfeito? Aquele bonozão que você vai falar, cacetada, filho. Cacetada. Podia ter vindo o Casio na primeira ali pra ter conectado. Vem um VIP esquerdo. Até agora, no vídeo, tipo assim, eu queria dois, mano. Dois, dois escatezinhos e uma conexãozinha pra também falar, pô. Toma aí, ó. Tá ligado? Toma aí. O bonozinho difícil de bater, bônus, viu, galera? Vou mentir. Não, bonozinho, mano. Complexo. Tá ligado? Ai. Meio dois escatezinhos, mano. Olha, bateu, 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 bateu. Foi o pai. Não foi o mais pica. Não foi o mais pica. Porém, rapaziada. É um bonozão foda, um bonozão caro. Tá ligado? Eu não sei quanto que é o valor dele exatamente. Porém, até agora, vocês vão me perdoar. Eu ainda não ganhei dessa roleta, mano. O momento é esse. Vou voltar pra roleta de nome e vou ver o que ela vai falar pra mim. Tá ligado? Se ela falar que não, eu vou. Se ela falar que sim, eu não vou. Perfeito? Então, mano, aqui vai ser, mano, é... Psicologia reversa. Voltei pra roletinha de nome aqui, ó. Se ela falar que vai, é pra não ir. Se ela falar que não ir, é pra ir. Pode e pega. Então, não vou. Já não vou. Já vou coletar o que eu tenho ali. 8X tá bacana, tá ligado? Não é o melhor do multiplicador. Não é o melhor do multiplicador. Tem o multiplicador de melhores. Mas, mas... Não quer dizer também que não vai conectar, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Só. Vou pegar os 8X mesmo. Não vou tentar pegar mais coisa. Toda vez que eu tentei pegar mais coisa, eu me lasquei. Então, vamos nessa. Tem um 8X aqui. Começou como o White Vault Showdown original, tá ligado? Se White Vault Showdown não tem como melhorar o multiplicador girando, faz você poder perder seu bônus. Porque se você fizer certo, perdeu o bônus. Mas conecta aí, pelo amor de Deus. Deve ver que eu não rodei, mano. Que nem conectar aqui é conectado. Conectou o Qzinho. Bacana. Vai deixar o Redzinho pra trás. Tem que conectar mais uma paradinha. O Ice na segunda. Ah, o Vipzinho scatter. Podia vir, hein, meu? Podia vir o Redzinho. Deixa o Whitezinho pra trás. Bacana. Vai conectar o Ice. Vai conectar o Jota também. Não conectou o Jota. O Jota vem conectando agora, ó. O Qzinho conectou. Bacana. Jotinha na segunda. Vai conectar pra nós. Uh, eu me lembreiça. Cata-pibas, filho. Caralho. Tô falando com esse chão gaipão? Eu tô falando com esse chão gaipão. Tô falando com esse chão gaipão? Tô falando? Você tá acreditando? Pergunta pra porradona, filho. Vixe, vem o Web safadão conectando. O bagulho paga, viu? O bagulho paga, meu filho. O bagulho paga legal, ó. Vai deixar mais um Web. Se vem o Web safadão para nós. O Web safadão na primeira. Jotinha conectou bacana. Vai deixar mais um Web safadão para nós. Fio, calma. Conecta para nós. Qzinho conectou bacana. Agora vem conectando mais uma parada. No conectou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom pra vocês, vadalo. Coisa linda. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Eu sabia que quando a gente... Mano, esse jogo aqui, ó. Se você bater um bonuzinho com a BTC mais alta, é forra na certa. É forra na certa. Bacana. Bacana, 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 bacana. Agora, mano, vou continuar tentando bater um bonuzinho, mano. Aparentemente, bonuzinho batido é muito melhor que um bonuzinho comprado, tá? E também, tem a chance de você forrar no base também, né? Porque, querendo ou não, esse 1024x aqui também chega no base. Entende? Não é impossível. Jotinha na segunda. Não vou nem que tu se conecta, deixa o ar de pacaçamba pra trás, entendeu? Caramba, caramba. Ó, Jotinha, Qzinho na primeira. Não veio nenhum. Olha lá. Interessante. O jogo tem o seu valor, rapaziada. O jogo, mano, o jogo é bacana, velho. O jogo é bacana. Gostei pra caramba. Entendeu? Eu rapidamente gosto de jogo da Pragmatic. Esse jogo é legal, velho. Esse jogo é legal. Mas por quê? Porque eles roubaram a ideia de outras pessoas. Também tem que estar usando isso aí também pra... Pra também ter aquela sabedoria, né? Mano, eu vou mais 20 giradinhas aqui na mesma bet aqui, ó. Na esperança de bater mais um bonuzinho. Se não bater, eu vou voltar lá no White Vault Holddown. Vou comprar um bonuzinho de 600. Pra mim também não sair perdendo lá. Vou sair ganhando nos dois, mano. Ó. Vamos. Pra tirar o tirateiva mesmo. Pra falar, mano. Esse aqui é o original. Se a cópia do Vampiro vale mais do que o... Que o Velho Oeste, entendeu? Também tem que estar olhando essa parada. Porque eu tô aqui pela experiência. Tô aqui pela ciência. Ok? Eu testo o slot pra você não perder seu tempo jogando ele. Esse daqui é legal. Se eu fosse você, eu girava. Porque, mano. O jogo tem o potencial de você pagar no base. Então é interessante. Talvez você tenha uma conexãozinha foda. Tá ligado? Pra você conseguir chegar no 1000X. Talvez no 256X dá pra chegar. 1000X ali é muito difícil. Mas também não é impossível. Tá ligado? Eu tenho certeza que dá pra chegar também. Mas... Ó. O Wildsinho. Tá ligado? Tem um caso na primeira. Pra conectar o Vampiresco. Porra. Pra conectar o Vampiresco. Esse dá aoríssimo. Mas beleza. Acho que outro bonuzinho que a gente não vai bater, rapaziadinha. Acho que outro bonuzinho que a gente não bate. Mas tudo bem. Eu não preciso desse bonuzão. Não preciso. Porque agora a gente vai voltar no Wild Wild Show. Dá uma pra sair ganhando nos dois. Calma. Calma, calma. Que vai ter a conexãozinha foda. Ó. Disco. Beleza. Disco de platina. Maravilha. Vê o... Travadão aqui, ó. Se vem o Filho de uma Eva. Se vem o Vampirão. Mas tá bom. Pagou duzentinho. Duzentinho. Bom, já, vó. Beleza. Rapidão. Galera, olha. É o seguinte. Cheguei aqui agora no Wild Wild Showdown. E se você tá assistindo até esse vídeo. Comenta aqui. Amendoim. Por favor. Pra mim saber se você tá assistindo até o final. Perfeito. Porque, mano. O YouTube não tá querendo entregar meus vídeos. Não tá entregando as lives. Não tá entregando nada. Depois que eu tomou. Quando eu tava lá em Porto Seguro. Eu tomei um aviso num videozinho de... Porra. Tá ligado? Um aviso num videozinho de Turo. Entendeu? Da LK, mano. Os caras derrubou meu vídeo. Nunca mais meu canal. Eu quis entregar pros meus inscritos. E pra não inscritos. Perfeito? Então, mas se você poder deixar o likezinho. E também apertar no botãozinho. Raipa. Aqui embaixo. Tá? Arrasa pro lado. Vai ter um negocinho. Raipa. Raipa aí pra nós. Pra dar ajuda. Pra dar ajuda. Seu pai. Porque tá foda. Tá complicado. Mas vambora. Vai faltou. Deixa eu dar uma faseadinha. Vou compor um bonzinho aqui. Ó. 900 pontos pra nós finalizarmos com o videozinho. Fechou? Bonzinho de 900. Ok? E vamos nessa na esperança de... Mano. Podia vir pelo menos uns 4 escaterzinhos aqui. 4 escaterzinhos já tava pra mim, mano. Bacanudo. Ó. Vambora. Mais umzinho. Mais umzinho. Mais umzinho. Mais umzinho pra nós. Calma. Ok. 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 Aparentemente. Aparentemente não quis ir. Mas ok. Vamos nessa. Ó. 10 pins. Vamos começar no V18 igual o outro jogo. Perfeito? Vai mudar nada. Vai mudar nada. Mas aqui eu confio mais. Tem um pouco mais de intimidade. Perfeito? Já fazendo na minha castela. Tem um bandido. Tem um whisky. Tem tudo. Vamos lá. Minha voz começou a falhar. Pudalhada. Cara. Não conecta, por favor. Isso. Conecta. Bacana. Ó. Casinho na primeira. Não veio. Caramba. Acho que esse jogo que é ruim, rapaziada. Não viu que tá fazendo protesto. Não é possível. Ó. Refriguezinho. Tem que dar um refriguezinho, né? Não deu um refriguezinho também. Tudo errado. Tudo errado. Pô. Tudo errado. Ó. Vai ser conecto bacana. Vai conectar o chapéu junto da na cartela. Maravilha. Continua conectando. Vem. Mais coisa. Que vaiva. Pagou 300 pontos, né? Pagou 300. É. Aparentemente. O jogo, aparentemente. Tá afim de dar o lugar pro outro cara mesmo. Porque, mano. Rundo demais. Mas tudo bem. Conseguimos dar uma porradona lá no Vampire Park, tá ligado? Mas. Vou falar pra você. É um joguinho perigoso. Não é um joguinho pra todo mundo. Vai ter gente que vai gostar muito. Vai ter gente que não vai gostar nem um pouco. Mas. A vida que vai ter que tá seguindo pra frente, né? Então, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal. Lembrando, o linkzinho da VVET tá aqui embaixo. Com a promoção de 500 mil reais pra vocês. Então, pra você que apostar a partir de 10 reais na plataforma, você vai ganhar um pontinho. Que vai tomar no seu futuro prêmio de 100 mil. Beleza? Então, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando. E é nóis. Se quiser roda da grátis, tem aqui embaixo também. Se quiser cashback de 15%, tem pra você também. Se quiser benefícios de níveis, tem pra você também. Tá ligado? É mais fácil subir de níveis em qualquer outro lugar. Então, mano. Dei pra certa. Faz o V. Irmão, bora. E me segue no Instagram. Que eu tô soltando todo dia. Rodando a grátis pra vocês. Tanto no Playtime, quanto em Slot. Quanto em tudo que vocês imaginam. Qualquer lugar. Fala, bicho, eu quero rolo. Eu quero ficha de roleta. Eu vou dar pra vocês. As fichas, beleza? Tchau, bicho. 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 Obrigado.